Eu acho que tu provoca, né? Eu acho que tu provoca. Não, é sério. Eu acho que tu gosta de te assar. Eu tomo banho agora. Tomou banho agora não, faz 40 minutos que tu desceu. Aí a gente ia sair pro supermercado e tu ia deixar. Não ia pegar. Você gosta. Ah, intruso, vem. Nada a ver com a história. Desse jeito... Eu ia pegar. Eu tô vendo. Amor, bota o cinto, rapaz. Bota o cinto, rapaz. Bota o cinto. Pera aí, amor. Rapaz! Eu avisei pra botar o cinto, tá vendo? Vamos botar. Isso é pra botar o cinto. Resolvido o problema. Bom dia! Hoje criaram coragem de ir pra trefeira. Eu tava falando com... Bom dia! Tudo tava... Olha, ele agravou a gorinha. Aí clamaram comigo. Porque eu tava sem cinto. Bota o cinto. Muito bem agora. Eles tão indo fazer feira, né? Porque, como eu falei pra vocês, a gente não tava conseguindo fazer feira. Não tava conseguindo fazer nada, porque a gente tava viajando ruim. Mas hoje sai. Bom dia! Bom dia! O que você me dá é esse, né? Mamãe, já deu da galha. Já trocou sua fralda uma vez e vai trocar a segunda. Pode botar força, mamãe. Pra fazer. Veja, agora sim. Acho que eu vou ganhar dinheiro hoje, filho. Dinheiro! Porque hoje foi logo cedo. O número dois logo cedo. Com a cala na merda. É dinheiro, mãe. É dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. É, né, mãe? Né, príncipe? Cadê o sorriso das meninas logo cedo, vai? As meninas querem seu sorriso. Cadê, meu príncipe? Ei, moezinho. Ei, mãe. Tá, tá bom. Vou deixar você. Só um sinal. Eu quero ir no domínio, mãezinha. Tu quero ir no domínio, Antony. Vai de bola dormir, rapaz. Essa é a teola da manhã, Antony, rapaz. Vai de bola, rapaz. Antony, vai dormir, rapaz. Você não vai, não? Vai dormir, mãe. Vai dormir, mãezinha. Eita. E desolou-se, mãe. Deixa o momento de enrolar. Dormi, gudinho. Vai dormir, rapaz. Vai se embora, Antony. Vai se embora, não vai dormir,・s scene lá, e não vai dormir. Tanta manhã. Tanta manhã. Tanta manhã. E agora ele vai dormir, ele toma o meu chileiro, ele toma o meu chileiro, ele toma o meu chileiro, ele tem que brincar, mas ele tem que brincar, mas ele tem que brincar. Agora me segurar, a pessoa só, o nosso, ele acorda, não, eu tenho que brincar, é o que eu pedi a Deus, né? É o que eu pedi a Deus, né? A gente não consegue, tem que trabalhar. Nossa, gente, ontem eu fiquei assistindo 12 anos no mesmo dia, aí eu devia ter sido um cantinho de André aqui embaixo Aí estão todos os dois aqui, então nós três no carro, aí está no sofá, e junto está lá em cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí